Jesus, Alá, Jeová e Buda, Cristina, Gaia, os quatro ventos, Deus o Senhor tem tantos nomes, mas não importa como chamamos, importa como vivemos, esteja entre nós enquanto servimos aos desafortunados e esteja conosco, e o nosso novo amigo, Jack. Olá, aqui, é costume fazer um testemunho, Jack, como um novo voluntário, eu convido a compartilhar a sua jornada. Eu, ah, ahm, ahm, eu falo. Por favor. Meu nome é... Bem, não importa. Eu sei o que é fé cega. Eu seguia ordens sem questionar, e fiz coisas que não me orgulho. Eu nunca questionava nenhum plano. E quando tudo desmoronou, eu me vi perdido. Não sabia mais qual era o meu propósito. E então um dia, algo incrível aconteceu. Eu... Eu acho que encontrei uma família. E eu me tornei... Um pai. E quando aconteceu... Eu redescobri a minha fé. Redescobri... Quem eu sou.